Davi Style de Fortin, Ceará, para o Brasil Vem cá, e eu caia Toda vez que pedalava Troquei numa forca Com quatro barco e no Toda vez que eu passava Falava assim o burro Mamãe, hein? Davi Style de Fortin, Ceará, para o Brasil Comprei uma bicicleta da coroa empenada E a corrente caía Toda vez que pedalava Troquei numa forca Com quatro barco e no Toda vez que eu passava Falava assim o burro Mamãe, hein? Davi Style de Fortin, Ceará, para o Brasil